Mas a gente começa o programa de hoje, Salles, não tem como, né? Não falar sobre o incêndio que aconteceu lá no Troca-Troca. Amanhã de hoje foi para contabilizar prejuízos lá nesse Troca-Troca, que é o nosso cartão postal. Quantas famílias vivem dali, né? Pelo menos 10 boxes ficaram destruídos após o incêndio que atingiu o histórico ponto comercial de Terezinha. A Hidria Portela foi até lá, conversou com os permissionários que alegam ter perdido mais de 30 mil reais em mercadorias, cada um. E vale lembrar, né, gente, era dia dos pais também. Vamos acompanhar. Seu José é um dos permissionários do Troca-Troca. Há 30 anos trabalha na venda de materiais elétricos. Em poucas horas viu seu comércio sendo tomado pelo fogo. O cara trabalha a vida inteira, para acabar só numa horazinha de relógio, o fogo acabou tudo aí. Tem a banca, só a banca, só a boa banca. Os ferros da banca até desmontei já, só o lugar aí. O senhor vendia o que aqui? Material elétrico. Tudo de material elétrico eu trabalhava. Tinha, queimou, só tem que comprar de novo. Tem estoque guardado em casa, tudo que tinha dentro da banca, aí queimou. O senhor trabalhava aqui há muito tempo? 30 anos. 30 anos. Eu entrei aqui em 95. Outro box atingido pelas chamas foi o do seu Francisco, que já soma um prejuízo de pelo menos 30 mil reais. Olha, eu vi aquele fogo tomando de conta e fiquei com a tristeza. Nem poder fazer nada, né, o bombeiro distante mandou. Só a gente afastar aqui, não podia fazer nada. E aí o que a gente voltou no outro dia que foi hoje, só que o tremou, o resto aqui que a gente pôde ir. Vindo segurar aqui para vender, para vender no cobre. É o único 30 mil reais de prejuízo que eu levei aí. E agora eu não sei como é que eu vou começar a minha vida. Eu não tenho mais dinheiro, porque o meu dinheiro está todo empregado. E a gente fica com o dinheiro no bolso, né? O dia a dia a dia fica empregado, me te vendendo, pagando as contas e comendo. É assim. Ainda é possível observar muita fumaça no local. E o mau cheiro incomoda quem necessita transitar pelo espaço. O incêndio ocorreu no último domingo e atingiu boa parte da estrutura do troca-troca e alguns produtos de fácil combustão. O que a gente consegue observar um dia, após as chamas tomarem de conta desse espaço, que é considerado um dos cartões postais de Teresina, é que ele não foi isolado e boa parte do comércio está funcionando normalmente. O corpo de bombeiros, quando foi acionado, estava em deslocamento de uma outra ocorrência lá na Santa Maria da Codipe e, por conta do pouco trânsito, se deslocou rapidamente, né? Não teve muita dificuldade para chegar até o troca-troca. E fez o combate das chamas rapidamente, resfriou o local, combateu as chamas na vegetação próxima também e deixou o local sem condições de reineção de um novo fogo. Ainda não se tem uma motivação exata do que pode ter provocado incêndio no centro comercial troca-troca. Mas o corpo de bombeiros acredita que uma bagana de cigarro possa ter estimulado as primeiras chamas. Tinha fogo nos boxes, nas caixas, que estavam do lado de dentro do troca-troca, como havia fogo na vegetação próxima do troca-troca, né? Então, pode ter sido um incêndio criminal, que alguém foi lá e tocou fogo propositalmente, ou pode ter sido alguém utilizando, ou fumando um cigarro, ou utilizando uma pequena fogueira para algum outro fim e sem querer alguma fagulha se deslocou para esse material dentro do troca-troca, como também pode ter sido fagulhas que se deslocaram do incêndio na vegetação próxima. Então, há N possibilidades desse incêndio que a gente não pode afirmar nenhuma delas sem um laudo pericial. O troca-troca existe desde o início dos anos 80 e é considerado um dos cartões postais mais importantes de Teresina. É um importante ponto de comércio e a gente viu ali os permissionários com a mão na cabeça, sem saber como é que vão ali lidar com o tamanho, prejuízo. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Sr. José Machado, para o Luiz da Silva, dois dos permissionários que tiveram prejuízos, que a nossa repórter aí de Portela conversou. Realmente é desesperador. O Sr. Luiz, inclusive, Salles, falava que todo o dinheiro, todo o capital que ele tinha estava aplicado ali no box que ele trabalha e está sem saber o que fazer. Ô, meu amigo, um abraço. Pleno dia dos pais, né? Ver ali a vida toda queimando por conta de fogo, que segundo o corpo de bombeiros pode ter sido até criminoso ou, no mínimo, irresponsável. Para você ver o quanto fumar faz mal, né? Se for realmente, no caso, essa bituca de cigarro. Porque, simplesmente, talvez por um desleixo, a pessoa jogou ali uma bagana de cigarro. E, no caso, não é isso aí. O tamanho do prejuízo é uma coisa absurda. Troca-troca tem mais de 50 anos, é um patrimônio de Teresina cantado aqui e lá fora. No hino da capital, né? Pois é, está no hino da capital. E, infelizmente, a gente vê esse patrimônio dessa forma. Aliás, aí tem uma reforma que está sendo prometida há muito tempo. Até agora, nada. Já foi prometido, repararam o dinheiro, mas até agora não aconteceu. Quem sabe agora, infelizmente, com esse grande incêndio que aconteceu aí, se alguém possa se mexer para fazer a reforma, como haviam sido prometido. Agora é lamentar. A mente do senhor Luiz, a gente só pode estar aqui solidário ao senhor e torcer para que o senhor consiga recuperar o mais rápido possível aquilo que foi investido. Pois é, e a gente vê que o comércio hoje funcionou de forma regular. A gente sabe, as pessoas, os pais de família, as mães de família precisam continuar trabalhando, mas eu fico imaginando, enquanto está ali trabalhando, tocando a vida, olha para o lado e vê um amigo ali com tanto prejuízo. A gente espera que as investigações apontem ali os culpados, mas o que a gente pode falar agora nesse momento? Tem que ter responsabilidade. Se você coloca um fogo no mato, olha o que pode ocasionar. Se você joga uma bagana de cigarro, olha o que pode ocasionar. Aí, não me vai afetar diretamente. Olha quantas famílias foram afetadas. Isso me tocou bastante. O que aconteceu no Troca a Troca. Dia dos Pais, como eu falei, e na semana de aniversário da nossa cidade, esse ponto histórico da nossa capital em chamas, foi realmente uma imagem muito forte.